Bom, galerinha, eu tô aqui pra pedir o like, mano, porque o YouTube tá foda, galera, tá complicado, mano, tá muito bugado, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e pro canal e pra série continuar, beleza, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante mesmo, mano, tivemos buruto hoje, o YouTube bugou, velho, fez o favor de bugar, velho, então, mano, passa aí no canal e confere, mano, porque ficou muito legal o episódio mesmo, beleza, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, se inscreve no canal aí embaixo, clica aqui no botão de inscrever-se aí embaixo e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto, galera, amo vocês, valeu, falou, fica com o vídeo e é nóis, tchau, fui! Ai, o ginásio de hoje é o ginásio de luta, você já tem essa insígnia? Já tenho a insígnia de luta. Ai, eu tinha todas as insígnias, mas eu quis começar de novo, por causa do meu pai, mas tudo bem. Uhum, sei, sei, sei. É sério, eu tinha todas as insígnias em casa, eu vou te levar em casa depois, você vai ver. Quero ver. Se eu tiver todas as insígnias, você me dá um monte de pokebola? Hum, claro, eu vou te dar pokebola pra caramba, se você tiver. Ah, eu quero ver, então tá. Ah, é aqui hoje. Ah, o que que é o Bonnie? Oi! Vem aqui, vem aqui. Oi! Você chamou ela pra vir aqui hoje? Não. Como é que ela pode estar aqui? Bonnie, o que você tá fazendo aqui? Ô, me dá oi, ô. Oi! Eu sabia que você ia vir aqui, daí eu vim também. Oi, Bonnie! Mas... Oi. Como que você sabia que eu ia vir aqui? Ah, não me pergunta como, eu sabia só. Ah, mas acho que você tá me vigiando, tô ficando com medo disso. Ah, eu não. Tenho mais coisa pra fazer? Ah, tô vendo, você veio aqui, eu vim batalhar. Não, eu vim batalhar também. Você? Eu. Você? Eu. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou começar a minha batalha aqui. Ô, Bonnie, você tá entrando na minha frente? Vai. A minha... Nossa, ela tem um macho aqui. Nossa, acho que ele é meio forte, hein? Acho que ele é meio forte. Tá. Vai. Meu Deus. Torce pra mim, Bonnie. Eu não tô ouvindo você torcendo pra mim. Você veio aqui pra quê? Ah, Riggi. Você veio aqui. Nossa, você tá vendo o ânimo dela, né? Já tenho insígnia. Ah, você já tem todas as insígnias? Não, mas eu já tinha essa, já. Ai, mas tá muito fácil. Eu vou ganhar só com o meu Greninja aqui. Eu ganhei. Mas também, Jorginja. Boa. Eu ganhei só com o meu Greninja aqui. Você conseguiu, aê. Mais. A Bonnie também vai? Achei. Será que a Bonnie vai conseguir? Bonnie, eu já falei não. Use os seus lendários. Não vou, Jorginja é o meu lendário. É verdade, Bonnie. Cuidado. Será que ela vai conseguir ganhar? Eu acho que sim. Ai, eu não vou conseguir. Vai, Bonnie. Eu confio em você. Uso o Amparo. Ih, ela perdeu do líder de lutador. Ixi, será que ela não vai... Eu vou conseguir. Calma. Vai, Bonnie. Ai. Seus pokémons não vai valer tanto efeito. Seus pokémons deles são tipo lutador, Bonnie. Vai, você ganhou. Ela conseguiu. Vai, 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 vai. Ai, ai. Vai, Bonnie. Eu confio em você. Vai. Ela tá conseguindo. Tô tentando. Conseguiu? Vai, Bonnie. Vai, Bonnie. Vai, Bonnie. Tô tentando. Será que ela vai conseguir? Vai, Bonnie. Vai, Bonnie. Eu acredito em você. Vai, vai, vai. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, usa. Você tem mais um? Não. Ah, ela perdeu de uma líder. Então, ela é mais fraca que ela. Ah, ah, ah. Ah, ela falou que você é mais fraca. Tá, tá. Tudo bem. Depois você volta, Bonnie. Você não é uma treinadora Pokémon. Você é uma líder de ginásio. Você tem que lembrar disso. Sim. Mas você, na luta de ginásio, eu nunca vi isso. É verdade. Tá, vou... Ai, eu acho que ela ficou meio chateada que ela perdeu. Mas... Ai, meu Deus do céu. E agora? Ah, ela vai ficar bem. Ela já passou por coisas piores. Vamos continuar essa jornada, vai? Vamos. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei muito... Minha terceira insignia. Daqui cinco insignias eu vou poder me inscrever na Liga Pokémon. E eu vou ganhar esse ano. Você sabe que eu vou ser sempre o campeão, né? Ai, e se eu usar o meu Mewtwo? Hum, você não pode usar. Ah, na verdade eu posso. Mas eu não posso porque vai aparecer na televisão. Do mesmo jeito, não pode usar. Eu vou ganhar. Ah, você vai ver. O meu grande já vai ganhar do seu. Um dia eu quero batalhar só com o meu Charizard contra seu Mewtwo. E eu quero ver. Ah, você tá achando que o meu Mewtwo é pouca coisa? Hum... Sim. Vamos então. O que é que você falou? Nada. Vamos, vamos. Vamos. Ai, vamos logo. Ai, você tá falando que o meu Mewtwo é pouca coisa. Ai, eu nunca vi isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. O que é que tem aqui? Meu Deus. É a Equipe Rocket. Meu Deus, cuidado. Cuidado. Dá para os seus pokémons. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eles conseguiram... Eles pegaram o meu Greninja. Cadê meu Charizard? Charizard. Meu Deus, meu Deus. O que a gente vai fazer? Eles levaram o meu Greninja. Não, 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 não. Eu não tenho nenhum pokémon voador. Põe lá para cima. Você tem algum pokémon voador aí? Nada. Eu não tenho nada. Eles roubaram também. O Charizard é o seu único pokémon? É, não. Eu não estou sem pokémon nenhum. Eu deixei tudo no PC. Ai, eu também. O meu Greninja. Não, não, não. Eu não alcanço. Eles vão acabar voando. Não, 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 não. Greninja. Ai, como que eles pegaram? Eu nem vi. Ai, eu vou acabar com esses caras. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rápido, 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 rápido. Onde é que a gente está indo? A gente está indo na base da equipe Rocket. Já fui lá uma vez. Quando eu comecei a minha jornada, eles capturaram o meu Froak. Ele era um Froak ainda. Nossa, então eles são mal mesmo. Onde é que geralmente você vai por aqui? Por aqui. A gente vai ter que subir lá em cima. Mas como que a gente vai subir? Eu não tenho nenhum... Ah, isso é fácil. É fácil, ó. Me segue. Você tem uma escada? Claro, sempre usam nas minhas jornadas. Ai, eu caí. Ai, tá, calma, calma. Cuidado. Calma, faz silêncio aqui, faz silêncio. Calma, 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 calma. Aqui eles fazem Pokémon de escravos, mais ou menos. Olha isso, vem aqui ver. Olha ali, tem... Deixa eu ver. Cadê você? Eles estão com um Venossauro ali. Eles estão com um Charmeleon, um Alakazan. A gente não pode fazer muito barulho, senão eles vão ouvir a gente. Calma, 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 calma. É verdade. Ó, bem provável que o nosso Pokémon está ali dentro, ó, com o chefe deles. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, cuidado. Não faz barulho, não faz barulho, não faz barulho. Ai, ai, ai. Se a gente fizer um barulhinho agora, a gente está ferrado. Eu preciso do meu... Do meu Charizard. Você está triste por causa dele? Sim, eu sinto as emoções dele. Tá, mas você não tem nenhum Pokémon aí, né? Não, agora não. Como eu falei, deixei tudo no PC. Meu Deus, tem noção que só tem o Gengar aqui, forte. Ai, ai, ai. Ele vai ter que lutar contra todos esses Pokémons. Ai, meu Deus do céu. O que a gente pode fazer? Você tem alguma ideia que a gente pode fazer? Ou você quer entrar logo, já, de uma vez? Se a gente consegue entrar de fininho ali do lado, a gente consegue, será? Tá, vamos pegar aqui, ó, então, ó. A gente vai ter que interligar ali, ó, as duas montanhas. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou perdoar esses caras. A gente tem que fazer alguma coisa. A última vez que eu vim aqui, eu acabei ficando preso aqui dentro. E o meu pai teve que me salvar. E se a gente ficar preso? Seu pai, o Ash? É, o meu pai, o Ash. Eu não gosto muito que fale dele, né? Que não aconteceu assim. Calma, calma, calma. A gente vai conseguir, que nem minha mãe. Eu vou conseguir salvar minha mãe. É, mas se a gente não tá conseguindo nem salvar nossos Pokémons, quem dirá nossos pais? Calma, mas é porque é, é muitas coisas novas que tão acontecendo. Ai, tá, calma, calma. Não faz barulho aqui. Não, ai, deu o Mega Charizard ali. Cuidado, cuidado. Será que é o seu? Eu acho que não. Mega Charizard não é o meu. Acho que o seu só Mega Evolui com você. É verdade, aquele lá. Ele tá preso, ó lá, tá preso. Mas acho que não é o seu. Então, ele tá preso e prendendo de alguém, ó lá, ó. Tá preso. Meu Deus, esses caras não prestam. Meu Deus do céu, calma, não faz barulho aqui. Qualquer barulhinho eles podem ouvir a gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Coitado daquele Mega Charizard. Queria poder ajudar ele, mas eu só tenho que ajudar o meu Greninja agora. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, não cai aqui. Agora é a hora que a gente não pode cair. Calma, calma. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia cair agora. Tá, calma. A gente tem que chegar ali dentro agora, que é ali dentro que vai estar nossos Pokémons, eu acho. Calma, calma, calma. Será que eles estão ali dentro? Eu acho que sim, calma. Ai, acabou os meus negócios. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá, faz aí. Tá, a gente vai ter que entrar com tudo agora na base da equipe Rocket sem ser notado. Ai. Cuidado. Cuidado. Ai. Tá. Ai. Meu Deus, eu acho que ninguém ouviu a gente. Vamos quebrar isso daqui. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra. Vamos entrar. Ai. Ai. Tá. Você tá preparado? Estou preparado, vamos. Tá, vamos entrar. Em silêncio, em silêncio, em silêncio. Cuidado. Qualquer barulho aqui a gente pode acabar morrendo. Cuidado. Qualquer passinho errado aqui a gente pode morrer. Ei. Ei. Tem uma coisa brilhando aqui, pera. Ele tá brilhando. É a sua pedra na Mega Evolução? Sim, ela tá brilhando forte aqui. Eles conseguiram Mega Evolução e o Serizade. Meu Deus, o Serizade tá ali. O Serizade tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. O meu granito tá ali também, tá ali na rota de aula. Meu Deus, calma, calma, calma. Volta, 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 volta. A gente tem que ter um plano. A gente não pode pular do nada. Ai, meu Deus. Como é que a gente pode fazer? A gente só tem um Pokémon que é o Gengar. A gente vai ter que fazer tudo com o Gengar. Você tem noção disso? É verdade. Como é que a gente pode fazer isso? Ai, não sei. Mas vamos, que a gente não pode achar nossos Pokémons ali. Vai, vamos.